É, Renanzinho, a galera pediu pra gente poder fazer aquele plantio noturno e cá estamos, né, mano? Acho que o trem aqui hoje vai ficar qualificado, véi. Mais que qualificado, né, amigo? Mas eu tô tendo um pequeno perrengue aqui, viu? Opa, o que que é? Dá uma olhadinha, entra lá e põe câmera interna no meu trator lá. Rapaz, até imagino o que que seja, viu, mano? O Didinho estava falando pra mim que estava escurão, né? Uai, apesar que o farol ligado, eu não vou te falar pra você, cara, dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar, mas pra mim não tá dando não, mano. Olha lá a diferença. Pô, mas não tem muito não, olha pra você ver. Também, mano. O meu monitor tá muito... Ah, mano, mas o meu tá muito mais escuro, véi. É, dá um pouquinho, mano, mas o jeito aqui mesmo, mas é, demais fica na câmera de fora. Mas enfim, mano, vocês que estão colantes agora, já vai deixando aquele likeão e aquele comentário pra nós se fortalecer. Se inscreva se você for novo, mano, e bora continuar o plantio, porque hoje o trem aqui vai ficar qualificado. E eu já vou acelerante, viu, Renan? Pode ir, mano. Olha, eu não sei se eu vou conseguir andar 15 por causa daquela questão lá, hein? Ah, tô ligado, viu, mano? Então, vou ter que ir meio que maneirando no pé aqui, galera, porque tá complicado. Não tem como usar o controle de cruzeiro por causa do pedão, né? É, vai acelerante, a hora que você vai chegando perto, você vai dando aquelas risadinhas no freio, tá ligado? Aquelas pausas ali, se eu bora, mano. Vamos embora, então. Você acha que a gente termina tudo nesse vídeo ainda, homem? Acho que não, hein? Uou, mano, eu espero que a gente consiga terminar, viu, velho? Pra gente poder passar pro próximo serviço, que eu acho que, com certeza, ó, falando dentro aqui do negócio, amanhã cedo a gente já vai comprar outras máquinas, né, pra poder colher, fazer as coisas. Ô, pai, não quer dizer que amanhã tem compra. Eita, rapaz, eu gosto, viu? A não ser que tenha erva danadinha, mano, eu não sei como é que vai ser, inclusive, rapaziada. Deixa a opinião de vocês, vocês acham que a gente deveria trabalhar com erva daninha, mano? Tipo, pra poder matá-la depois com o... Como é que chama? O pulverizador, né? O gafanhoto, os pulverizadores, as coisas que... O uniporte, né? A gente quase nunca trabalha com uniporte, né? Ainda mais agora que a gente tem aquele John Deerly, que eu acho que tem como comprar a... Ah, vai ter, né? Ou coisa dele, né? Sim, então, rapaziada, vai deixando a opinião de vocês, se vocês acham que a gente deve deixar ativado. Eu acho que sim, viu, mano? Acho que sim, porque é uma coisa que eu já falei pra vocês, tá ligado? A gente não focava em trabalhar em outras séries, mano. E aqui é pra ficar diferenciado, né? Sim. Olha, eu acho que vai ficar bacana, mano. E tem a questão também da rapaziada que tá comentando bastante. Inclusive, eu quero agradecer a todo mundo aí que comenta, deixa lá em campanais. E, cara, os caras tão falando pra mim pegar e fazer um conjuntão tudo da case, mano. É, acho que vai ficar top, mano. Acho que vai ficar bem legal a gente meio que dar uma padronizada nas marcas, assim. E assim a gente vai levando, né? Sim. Só que tem uma pequena questão, Staley, que a rapaziada também vai concordar comigo. Eu já usei bastante coisa da case, mano. Tipo, o corretadeiro, mano. É, vai de você, o que você quer escolher também, mano. Eu, rapaziada, eu acho... Eu não sei, não vou falar qual que eu vou comprar ainda, não. Mas eu já tenho em mente mais ou menos o que vai ser, mano. E não vai dar pra gente chegar rodando tanto, não, né? Praticamente já vai acabar o wait aqui, ó. Tem. Tem que trabalhar praticamente cada um do lado depois, né? Sei lá. Tô até dando uma manobrada aqui. Porque eu tô deixando uma falinha ali, mano. Aham. E a falha a gente não pode deixar, não, galera. E é isso, mano. Serviços estão ficando cada vez mais brutos e qualificados, tá ligado? Não vejo a hora de começar a colher. E, mano, uma coisa que a galera tá comentando e eu concordo 100% é que esse mapinha aqui, ele tá muito... Além de bonito, ele tá parecendo muito realmente uma região real, tá ligado? Da vida real. Não tá muito artificial, tá ligado? O cara que fez ele, o Rocha, ele mandou muito bem, velho. Inclusive, eu quero mandar um abração pro nosso amigo Rocha aí que esses dias comentou no vídeo, viu, Stelio? Ô, topzera, mano. Eu vi que ele comentou lá. Rocha manda bem, viu, mano? Parabéns aí, velho. Sério? Fazendo alegria nossa aí. Fazendo alegria de todo mundo aí. Não só da gente aí também, e pela confiança no nosso trabalho aí também, né, mano? Esse é topzera, mano. Importante. Nossa senhora, velho. Não tô enxergando nada lá pra frente, viu? Tá enxergando, não? Não. O gráfico tá bem bonito de noite, né, mano? Não sei se... Será se é o mapa, sei lá o que que é, tá ligado? Mas tá parecendo que tá bonito. Sim. Olha lá, mano. Dá pra ver só um pouquinho, mano. Olha. Se eu for acelerar mesmo aqui, mano. Complica um pouco aí? Não, se eu for acelerar mesmo, tá ligado? Alcança muito rápido, mano. Dezoito a quinze é... Três quilômetros parece ser pouco, né, mano? Mas como tá devagar, ele dá uma diferença boa. Sim. Tô montando a quatorze aqui, ó. Cara, esse mapa não parece que ele é mais escuro do que o normal? Do que os outros mapas? Realmente a noite tá parecendo uma noite? Eu também percebi, mano. Talvez é por isso que eu tô achando bonito, velho. Porque o de noite realmente tá escuro, tá ligado, fazeado? Ou é também porque a gente quase não trabalha a noite, né? A gente não tá acostumado, né? Pode ser também. Não sei também, né? Pode saber, né? Tá comentando aí embaixo o que vocês estão achando, o que é ou não é. A galera ultimamente tá sabendo mais que nós, né? O pé que é verdade. É, a galera tá manjando, enfim. A galera manjadou. Tá maluco. É, inclusive a rapazada que tá assistindo até aqui na pausa aí, deixa que eu não encampar mais isso agora. Importante. Tô de olho de vocês que não tá fazendo isso, hein? É importante demais, hein? Não esquece também que os vídeos saem às 11 horas todos os dias aí, tá? Então não perde aí. Mesmo que não chegue a notificação, pode ir lá no canal que tem vídeo novo às 11 horas todo dia da manhã. Tá ficando topzera, rapazera. Tô gostando muito também desse formato de vídeo, onde a gente tá tentando focar mais em uma série só. Quero saber da opinião de vocês, manos. E isso, vamos levando até quando a gente pode. E o poeirão tá comendo, filho, na noite, ó. Tá hora, tá massa. E o trator dele, olha como é que ele vem quando ele acelera um pouco mais, galera. Então. Parece que dá um boost, tá ligado? Ah, é nitro. Tá com nitro, que é biturbo. Tomar uma água na garrafinha do corno, cara. Mas eu não trouxe a garrafinha do corno hoje, então vai dessa mesmo. Você gostou da garrafinha do corno hoje? Aquela é boa, né? Ah. Cortando a garrafinha comprida preta. Ah, ele gosta, rapazada. Ele gosta. Ah, garrafinha, quem não gosta de uma água, né? Inclusive, se hidratem bastante aí. Porque tá calor, tá, galera? O corpo desidratado não dá bom, não. Pô, foi bom se lembrar, hein, cara. Faz tempo que eu tô sem beber água aqui. Vou tomar água aqui pra eu dar uma melhorada na garganta aqui, viu? É, né? Fica falando aqui a garganta fica como? Secona, tá ligado? Aí já gagueja, fala tudo errado, imagina. Aí piora mais ainda. É, fica osso, mano. Galera, ultimamente, eu não sei o que que é, mas eu tô gaguejando de um jeito que eu não sei nem como, cara. Eu sei o que que é. Eu sei o que é, eu sei. Eu tô assistindo as lives dos caras lá, com os caras que... É, eu acho que é isso aí. Você tá assistindo muito... Tá assistindo muito loqueta, viu, mano? Você tá gaguejando demais. Simplesmente falando errado mesmo, né? Vai saber. É, tem duas hipóteses aí. Aí se só assiste os outros, assim, faz a gente também querer, sei lá, fazer igual. Mano, eu lembro, antigamente, que eu tava com o Cedão assistindo a live do Chondoka lá. Eu lembro, eu lembro. Mano, eu fui e tava, começou a ficar gado. Um gado, gago. Ah, gado você já é, né? Não, gado não, gago. Eu tava, mano, começando a ficar gago. Ele ficava tanto, tanto fazendo o personagem dele de gago, mano, que eu tava ficando gago, véi. Sem zoeira. Igualzinho ele falou, né? Até ele mesmo tava esquecendo que ele não era gago e tava fazendo o próprio personagem na vida real, né? Pegando como identidade. Mas o importante é o que importa, mano. Tamo chegando aqui. Renan, quer ver o que a gente pode fazer agora? Que tá chegando essa curvinha? Faz o seguinte, ó. Aqui a gente levanta. Aí eu vou dar a volta aqui, ó. Você dá a volta por trás de mim? Beleza. Pode deixar que eu vou logo atrás. Então vou voltar pra cá, ó. Vai dar certo. Aí, vamos dar a volta por trás dele, que nem ele falou. Ô, Renan, para de maldade, cara. Você que falou, eu só tô repetindo. Rapaz, rapaz, olha que eu tô de olho sem, hein? Mas eu sei que falou, homem. Eu só tô repetindo o que você falou, ué. Ah, tá repetindo. Você tá mudando até o tom de voz, cara? Rapaziada, não tem como falar sério com o Stelly, não, rapaziada. Não tem, né? Você tá falando muito sério, né? Galera, você confia em mim, não é? Você não confia em mim, não? Eu acho que a galera só confia em você, hein? Eu tô fora disso aí. Isso aí foi duplo de sentido, viu? Rolou, cara? Isso daí você tá levando a maldade, vaca-cudo. Eu tô levando a maldade, não. Vou tentar ir na câmera interna um pouquinho. Galera, câmera interna de noite, assim, ó. Ainda mais com o farol, tô indo ligar. Tá me deixando seco dentro da cabine. É o contrário. Eu tô precisando enxergar. É boa. Deixa quando a gente tiver meio que um GPS, a gente vai mais em câmera interna pra ficar louco, tá ligado? Eu tô precisando enxergar mesmo, galera. Porque, ó, aqui pra mim eu não tô enxergando nada. Rapaz, se a gente tá desse jeito, imagina se o Neko tivesse aqui. Não, o DJ ele tem que andar com a luz ligada, né? É? Imagina se ele tiver... Ó, tá acelerante aqui. Ele é bem ruim de vista mesmo ou o monitor dele que ele tem pouco brilho? Não, o monitor dele é da época da pedra ainda. Mas é ele que não aumenta o brilho ou... Ou como é que é? Não, é que é ruim mesmo. Caramba. Aí é onça, hein? É daqueles quadradão, sabe? Pra quem não conhece, o Neko, rapaziada, ele é irmão do Renan e ele fez algumas gameplays. O Renan é que jogou muito, tá ligado? Na época do Farming... Jogou. Dos Farming mais antigos. Mas comigo, ele fez lá no Farming Simulator 19, no Fazenda Pedra Morena, no mapa do... Não vou falar o mandão. Não foi só nesse, não. Foi no outro lá também que ele quebrou toda a grade da fazenda lá. Verdade, verdade. Naquele sítiozinho, né? É, no sítio pequenininho, né? Ele tava fazendo o curso, pôsar tudo errado. É o Bom Jardim, não era? Qualquer era? Não, não é isso, não, não é isso, não. Não me lembro o nome, mas a rapaziada deve lembrar aí. Até que ele pegou e quebrou tudo o disco da grade lá, ó. Mas você tá maluco? Obrigado, né? Aí vamos fazer a volta por trás desse tal de novo. Cara, aqui tá 48% de semente, Ana. Como é que tá aí? 51. 51? É. O fertilizante tá gastando praticamente quase igual, né? Tá 55% agora. 54%. Aqui tá 58. 58? É. Eu acho que dá pra gente finalizar, viu, mano? Dá? Eu acho que dá, vamos ver. Então vamos ver, então. Vamos pra aquele pau, se a gente conseguir finalizar. Eu tô. Se eu conseguir passar o CI, mano, depois deixa eu ir na frente, tá ligado? Que daí eu acho que eu ando um pouco mais rápido e já adianta bastante o serviço, mano. No caso não era finalizar o serviço em si, tá ligado? Tipo, aqui é correndo. No caso que eu falei mesmo, eu acho que a semente vai dar pra plantar tudo, tá ligado? Ah, tá. Entendi. Eu pensei que era acabar o serviço mesmo. Dá pra não ir acelerante. Eu acho que o serviço... Olha pra direita um pouquinho pra você ver uma coisa. É. Não tem muita coisa, não. É meio complicado, mano. A gente vai levando aqui. A galera até pede de vez em quando pra gente fazer uns vídeos mais longos, rapaziada. Mas a gente tá fazendo o que a gente pode. E também tem que ter em mente que o próprio YouTube, ele meio que barra, tá ligado, rapaziada? O vídeo é muito grande. Então a gente vai levando tanto que a gente consiga, tá ligado? Tempo que der pra levar um pouquinho, mas a gente vai levar. Tá. Você vai levar esse pedaço aí? Vai ter que ir? Cara, se eu quiser vir, pode vir. Tá, por que a plantadeira aqui, então? Dá uma levantadinha, passa pro outro lado e já era. Vamos aqui, ó. Eita, rapaziada. O queijão é bruto, viu? É o Pluto? É o Pluto. É o Pluto. E aí, ó. Parece outra coisa, parece um puto, mas tá bom. Beleza. É o Pluto Donald. É o Pluto Donald. Tem o Pato Donald e tem o Pluto Donald. E aí. Vê se ele consegue fazer a curva aqui. Ó, vamos tentar finalizar pelo menos esse pedaço aqui, ó. Depois a gente fica pro outro lado de lá. Quem sabe a gente consegue terminar até no GPS, né? Que a parte lá é mais reta. Sim, aí você configura a tua que é menor, né? Aí fica boa. Tem mais uma volta, a minha, uma tua e a gente finaliza aquela parte ali, ó. Agora. Ó, você pode parar aqui e já voltar. Eu já vou estar na frente daquele compridinho ali, ó. Sim. Vai pra ali. Aí, ó. A gente vem até aqui. Finalizou aqui. A gente erga a plantadeira. E volta pra trás. Não sou o Clarão. Tá maluco, mano? O Clarão que dá na cabine aqui. Gostou, né? Vou ouvir te falar pra você, mano. Esse é o filme do Jonas Leary, que é bem... É bem escuro também. Dá pra enxergar nada. Aqui, filho. Isso não dá pra... Galera, ó. Vou pôr. Não tá dando nem pra enxergar o painel do que é isso aqui, ó. É complicado, mano. Não vai não, galera. É só de dia mesmo que tem como... Olha lá ainda, viu? Só de dia mesmo. Ficou uma falha ali. Vamos dar a resinha pra gente pegar a falha. É isso. A parte aqui tá finalizante. Já vamos voltar. Vamos ver como é que tá o serviço do Renan também. Partir pro outro lado. E se Deus quiser finalizar o plantio aqui, mano. E depois em busca das máquinas novas, né? Isso aí. Feijãozinho carioca. Vai comprar uma máquina sobrando, né, mano? Pra uma máquina minha, né? Pra quando quiser sobrar. É, verdade. É verdade. Inclusive, eu tenho uma sobrando aqui, viu? Se precisar de uma máquina minha. Pera aí, ó. Se eu passar aqui, eu acho que já vai dar. Aí tu dá só uma viradinha pro lado que já vai dar. Pera aí, pera aí. Uma resinha, rapidinho. Vou dar uma resinha. Agora eu saio, tu vai pra frente e finaliza. Boa, rapaz. Aqui é serviço sincronizado, rapaz. De qualidade. Aí, agora a gente acaba aqui, ó. Serviço qualitativo, Renan. Fala tu. É, rapaz. Selo de qualidade nota mil. É isso aí, ó. Pronto. Nota dó, né? Nota dó. Beleza. Então é isso aí, rapazadinha. Aí, ó. Vocês que estavam com saudade de um trabalhinho noturno. Tá aí pra vocês aí. Espero que vocês tenham curtido aí mais um videozão. É noturno da tarde ou cedo? Oi, Stanley. Vai ver se eu tô na esquina? Você falou o serviço é noturno? Não. É noturno da noite, né? Ai, caramba. Eu vou ficar quieto, viu? Mas então é isso aí, rapazadinha. Deixa que eu liguei aqui. Tamo junto. Fica com Deus. Falou. Fui.